Salve galera! Está começando mais um vídeo do canal Pintando Sete! E o vídeo de hoje vai ser? Qual é a palavra? Dois! Parte dois! Então, roda a vinheta! Então galera, vamos tirar o dois a um para ver quem vai ser um contra o outro aqui! Vamos lá! Vai lá! Dois! Um! De novo! Onde eu falo? Todo mundo sai com dois! Tem que tirar o tipo de três! Só mais um! Então vai! Dois! Um! Eu e a Lidia, agora o seis tira! Dois! Dois! Um! De novo! Dois! Ae! O Jean contra o Danilo e o Paulo contra o Hugo! E a Lidia contra a Lidia! Agora vamos ver quem vai começar a primeira rodada! Se eles começaram a primeira rodada! É! Não é que foi a primeira! Então vamos sair a primeira! Agora tem que sair daqui! Vamos lá! Bora para a primeira! Ae galera! Bora para a primeira! Vamos lá Lidia! Pode começar! Solta o som aí já! Sericórdia! Sustênios! Linh! Paraleletricido! Pepino! Pala! Paraleletricido! 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 Pala! Só três chances né? Libido! 3 de 3? Não, já foi 3 de 3. Já foi 3? Já foi. Ela falou 2. Foi 2. Espera aí, não, foi 3. Foi 3? Então, para a próxima então. Próxima. História. Nossa! Espera aí, olha. Fala, escolha, tem que ir. Não entendi o que ela falou. Não soube nada. Então deixa tocando, gente. Pode deixar tocando. História. Escova! História. Escolha! História. Escola! História. Já foi, já foi, já foi. Próximo. Eu vou errar tudo. Eu vou errar tudo. Vai, mãe! Piscina! Pintinho! Pifa! Acabou, acabou. Agora inverte. Inverte. Inverte agora. Gente, não precisa nada. Ai, que Deus. Olha lá. Então vamos começar, hein, gente. É... Impressão. Impressão. Flipizão! Impressão! Prisão! Não, não é de jeito nenhum. Impressão! 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 Olímpico Próximo Prudente Prudente Bonete Prudente Repete Prudente 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 Agora é a terceira Dicionário Dicionário Justiça Dicionário Justiçado Dicionário 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 Chão de saco Que que isso Chão de saco Acabou já Acabou Então vamos Para a segunda rodada Gu contra Paulo Dois Posso soltar o som A mentira Caralho Referência Referência Cê? Há Têm nem ideia Acha que quer que eu falo mais alto, rapaz? Referência Não sei, fala outra Paradigma Rapaz, não tem como saber Paradigma Repete Paradigma 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 Parte de cima Parte de cima Repete Hipócrita 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 Porta Hipócrita 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 Bom gente, agora inverteu Como o Paulo não acertou nenhum Agora vamos aí pro Gustavo Saber se o Gustavo acerta Isso, pode começar Não dá pra entender nada Deixa eu ver uma bola Mas que é? Edificar 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 Refrico? Não Edificar Não dá pra entender nada É muito ruim Fala devagar Edificar Entendi Não tenho a mínima ideia Já era Passar pra outra Eminente Palhareco O que é isso? Eminente Eminente Fala de novo Eminente Aperitite O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Maturidade 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 Eminente Maturidade Patoto Ae! Certou! O primeiro... Já foi, já foi! Então gente, agora vamos pra terceira rodada, né, Jean contra o Papai Danilo vamos ver se alguém vai acertar, né? Danilo Preto Então galera, ó Vocês estão vendo aqui, ó o fone está bem alto, né, as pessoas estão escutando ali, né? Fala aqui, não dá pra entender nada falam aqui, não dá pra entender nada ali está bem alto aqui o fone esse aí que é a brincadeira É, isso aí é o grau do negócio. Eu vou falar uma palavra aqui, inclusive tá no canal nosso que passou. E vocês, né, você tá entrando lá, né, Paulinho? A cidade já tá junto, tá bom? Nós filmamos lá a ponte lá, né? Porque ele tá muito seco lá, né? Tô bebendo a seca. Aí você dá uma entrada lá e dá uma olhada lá. Tenho certeza que o Jean não vai ter que aceitar. Vamos lá, então. Jataizinho. 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 Certo. Certo. Garrapato. É amado? Não, amor. Garrapato. Carpaço. Carrapato. 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 Apacho. Carrapato. 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 Já tinha ação? Extensão Extensão Pá de novo Extensão Sete ação Ah, é impossível É louco, ela acertou Você vai com certeza Ela acertou ruim Não sei como Eu pensei que ele ia acertar Então gente, agora vamos O Jean acertou quantas, uma? Uma também O Jean acertou uma e o Gu acertou uma Agora vamos ver, se o Danilo não acertar nenhuma Vai o Gu contra o Jean para nós nos empatar Então vamos lá Pode começar Essencial Essencial Atenção Essencial Extensão Essencial Vamos devagar Essencial Atenção Atenção Terceiro Terceiro Segundo Plenitude 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 É, Plenitude É, Plenitude Plenitude Preguiça? Plenitude 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 Você falou um T Vai valer? Como que é? Como que é a palavra? Plenitude Ah, então é boa É como é? Plenitude? Plenitude É que ele fala pré mesmo Ele não fala play Ele não fala play Não acertou Não acertou Genuíno Genuíno Centor Nossa Genuíno 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 Perulito Genuíno 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 Perulito Genuíno Então, galerinha, ficou assim. Danilo, um ponto. Jean, um ponto. E Gustavo, um ponto. Então, a gente vai fazer agora o desempate pra ver se vai sair um vencedor ou não, tá? Então, a gente decidiu fazer uma palavra só. O Jean vai escolher a sua palavra, o Danilo a sua e o Gu a sua. Então, vamos ver qual dos três vai sair um vencedor ou não. Então, vamos começar, né? Vambora. Vambora. Combustível. Combustível. Vamos devagar. Combustível. Combustível. Compossível. Não. Combustível. Polícia. A última. Combustível. Forcibao. Não, não, não. Fala a palavra que que era, Jean. Combustível. Não, achou que ia se acertar primeiro, mas foi a pergunta. Agora o Jean, quem vai falar pro Jean? É o Hugo, né? Vamos falar pra ele? É. Então, se Jean é raiva, eu sou vencedor. Vai falar pra você. É, ué. Remanescente. Remanescente. Ah, o negócio aí tá aí. O que? Remanescente. O que? Remanescente. Esse é o Hugo. Remanescente. E pode, Tudy! Última vez. Aparição, sei lá. Não, não, não. Chefe, já falou muitas vezes. Aí que é o legal, né? Pode falar? Pode. Exceto. 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 Espera aí. Fala. Exceto. Fala devagar. Exceto. 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 Fala. Exceto. Exceto. Como que eu vou adivinhar se eu não tô... Exceto. Exército. Exceto. Exército? Exceto. Então gente, não teve ganhador né, infelizmente não teve né, a gente fez aí esse um rodado mas eles escolheram palavras bem difíceis né, foi cruel né, foi difícil, e o Flori gosta de chefes, fleca, e aí ficou brincadeira pra vocês aí né, que estão com as crianças em casa, com a família em casa, né, não estão podendo ir pra escola, a brincadeira pra ficar criançada aí, dá pra fazer bastante tempo né, a gente aqui dá uma resumida né, só pra dar uma descontraída, mas fica aí a dica pra vocês né, a coisa dele é até boa né, isso é verdade, então vocês já deixam seu like aí pra gente né, se inscreve no canal, tem muita gente que assiste o canal Futa no 7 que não é inscrito né, no inscreve no dá like, é só cortar lá né, dá uma corridinha lá no meu canal, deixa eu aproveitar pra fazer no cabazinho né, dá uma corridinha lá no meu canal, Aline Rocha, se inscreva por lá, tem bastante dica pra vocês, tem make, tem cabelo, tem receitas né, então dá um pulinho lá, as meninas, os meninos, vão ser todos bem vindos, tem de tudo, e agradeço também a gente que tem uns 500 inscritos no canal, isso, batendo 500 inscritos, obrigado aí, então obrigado, obrigado por fazer parte do nosso canal, que Deus abençoe, grande beijo cada um de vocês, pelo Deus primeiro lugar, e nosso intuito aqui é levar alegria né, pra vocês, levar alegria, entretenimento né, nesse momento aí que a gente tá passando, então, não se esqueça de se inscrever aí no canal, e também, enquanto não chegamos no inscrito, o rumo agora é 700 inscritos, isso, compartilha aí pra todo mundo aí, pra sua casa aí, pra sua casa aí, pra sua casa, isso aí, e vai ser tops, vai ser normal, é isso aí então né, é isso aí, foi o vídeo de hoje né, então vai lá, então é isso, então falou, é bom, é bom, é bom, é bom, é bom, é bom, é bom.